Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Abel Joga Mais Um Xtreme, gente, sejam muito bem-vindos E como todos viram no vídeo de ontem, aconteceu um grande problema no servidor, gente, só que nada tá tão ruim que não possa piorar Tivemos que dar aí, então, que... Nossa, tem umas construções muito grandes ali Tivemos que realmente, gente, mudar aí a versão do nosso servidor e então perdemos tudo que nós tínhamos e todos vamos começar do zero novamente Sei que a galera quer ver evoluir rapidinho a série, então, mas a gente vai fazer aí mais rápido agora pra vocês, pode ter certeza Enfim, estou aqui na minha nova construção, gente, deixa eu mostrar pra vocês que bonito vai ficar Eu resolvi construir agora em cima das montanhas, pode ver, ó, ali nós temos a visão e lá nós temos a cidade principal E a galera fez uma mega construção na cidade principal, gente, bacana demais Deixa eu já botar aqui algumas coisas Ah, eu queria plantar Eu fiz um baúzinho aqui embaixo, ó A gente tá usando a versão 10 agora, gente E essa versão 10, deixa eu pegar aqui essas upcorn Eu já coletei alguns itens, gente, pra colocar Pra fazer a nossa plantação Pra a gente fazer mais rápido as coisas e não demorar tanto Opa, Belão colocou no lugar errado Deixa eu puxar aqui Tá toda a galera online aí Lembrando, gente, tem alguém aí que vocês... algum canal que vocês não conhecem Vai estar na descrição, o canal de todo mundo Vai lá, curte, compartilha que tem vídeos aí muito bacanas de todo mundo mesmo Eu tenho que ir lá buscar meus itens, gente Deixa eu começar a plantação aqui, então Vamos lá, vamos botar aqui Essa aqui Belezinha, agora a azulzinha Vamos começar nossas plantações já aqui em cima, gente Pretinha Aí amarelinha, vou botar aqui que são as duas importantes Eita, olha só, amarelinha tem bastante, gente Vermelhinha Coloca aqui as upcorn e vamos plantar Vamos lá, vamos lá, vamos lá E vai crescer aqui nossas upcorns Deixa eu ver se eu tenho uma tocha Não tenho tocha ainda Deixa eu fazer aqui Eu tenho que ir lá na cidade pegar meus itens iniciais novamente Agora a gente já veio com ultra ball Então já dá pra pegar já alguns pokémons Vamos ver o que eu vou precisar aqui Vou precisar um pouco de pedra Picareta, não tinha nenhuma, não Eu tenho uma aqui Eu preciso só de mais algumas pedras além dessas aqui Deixa eu botar isso pra lá E vou precisar de algumas madeiras aqui pra queimar Pra transformar no principal Deixa eu pegar aqui Isso aqui Vamos pegar aqui umas pedrinhas Rapidinho, gente Prometo que vai ser rapidinho E a galera vai deixando aquele like maneiro já Que ajuda muito a gente a fazer As séries de Minecraft aí ficarem no canal Claro que essa série aqui não vai acabar tão cedo Estamos jogando a galera aí Todo mundo Tem já alguns onlines aí Estamos o Bacons tá online O 14k tá online agora A tarde tava uma fio Tava toda a galera aqui Fazendo essas construções insanas Ah, aqui nós temos a carvão Melhor que isso só dois dias Beleza Agora a gente já faz O que que eu preciso Sai daqui Sai daqui Preciso disso daqui Eu uso os shaders, gente Claro que pra vocês aí Kiara Ryu também Conectando Claro que pra vocês aí Eu vou dar uma clareada, gente Mas pra mim Eu uso a tocha aqui Pra enxergar Porque eu acho bacana Esse esquema de sobrevivência Vamos descer lá pra cidade Pra mim buscar meus itens Eu fiz uma escadinha aqui, ó Insana, gente Olha que massa O lugar que eu resolvi construir Eu tinha feito alguns andares abaixo Adivinha o que aconteceu Pegou fogo, né, gente Sai daqui Sai daqui, bichinho Sai daqui Vamos lá pra cidade Ó Essa versão, gente Tá no 10.2 Ele pula sozinho já Alguns degraus Alguns degraus Quando é só um nível Ele pula sozinho Olha o que que a galera fez Que insano, gente Nossa, isso também Chega a dar aquela lagada Quando chega perto Dessa construção Caraca, gente Aqui foi feita uma arena Ó, gente Que bacana Que ficou o novo respawn Acho que ficou bem legal Esse respawn novo Olha isso, gente Caraca Galerinha se puxa mesmo É Tem um pokémon na água aqui É sério isso? Acho que é só decoração Ah, é só decoração Sim, ele tem um também Ó Vamos lá Ó, tem alguém aqui Ó Quem é que tá aqui? Ó Kiara Hill Tá aí Vamos pula aqui Dá oi pra galera Dá oi A galera A galera aparecendo aí Vamos lá Vou pegar meus itens aqui também Galera Toda começando a série Ó 20 ultra balls Com 20 ultra balls Pra fazer alguma coisa Bem bacana É Eu tenho uma picareta Também de metal Em algum lugar Todo mundo pegando Os balzinhos aí Se preparando Tá aqui o Venom Tá aqui o Mafio Galera toda Tem uns que eu ainda não sei Qual é Com as shard Ih, alguém bateu aqui Ih A gente tá quebrando as moitas Vamos pegar, gente Eu preciso plantar já Não, trigo eu não vou plantar Vou plantar batata Quem tá aqui? Ó O Dex tá aqui também Vai Dex Ah, o Dex É tentando pegar o Ratatá Deixa eu fugir Ih, tá lelê O que que é isso aqui? Que moitinha é essa? Eu não conheço É repolho isso aqui? O que que é isso aqui? Não sei o que que é Essa plantinha, gente Não sei Nem caiu nada aqui pra mim Eu acho Dá o Dex Dá o Dex Olha lá, galera Fizeram castelo A galera fez altas construções Bonitinhas Pra iniciar já bem A série Vamos ver o que que fizeram aqui Hum, olha só Ah, aqui eu acho que foi Uma fileira Ó, isso foi o que eu fiz Eu fiz essa casinha Bagaceira aqui Foi o que deu pra fazer No meu tempo hábil Ih, tem gente Ó, tem várias NPCs Morando aqui na minha casinha Eles gostaram da minha casinha Já arregaçaram Minhas geladeiras Acho que estão em casa Brincadeira, gente Bom, então temos aqui já Alguns materiais Bem bacaninhas Minha picareta de metal Onde é que eu deixei? Teleporte para os ginásios Aham, ó A galera se puxou Bacana demais, gente Bacana demais Vamos subindo aqui Vamos lá Vamos subindo aqui E a minha construção Tá lá, ó Ó, tem alguém aqui Quem tá aqui Ó, o Bacon É, Bacon É, Bacon Me bateu, gente Me bateu Que violência Pra que isso? Pra que isso? A gente joga Uma apazada nele Eu vou jogar isso aqui nele Ó, toma Ó, foge daqui Foge daqui, Bacon Foge daqui Pica E vamos subindo aqui, gente Epa, aqui tem Ó, o que que tem ali? Ó, gostei do nível daquilo ali, hein Vamos tentar pegar A gente tá sem Pokémon Mas vamos tentar pegar lá Ah, não deu Vai, vai Eu tenho só com o Bulbasaur Gente, com o nível 5 ainda Vem, vem, vem Vem, Pabel Vem, Pabel Vem, Pabel Tá bonitinho Parece um cachorrão Aí Vem, Pabel Vem, Pabel Vem, Pabel Ó Kiara, Ryu Opa, acho que pegamos Nosso Pokémon, hein Aí, Zanguza Está no nosso inventório Por algum motivo Não apareceu Mas tá ali, gente Pegamos ele Nível 24 73 de HP Tá me vigiando Não sei o que que tá rolando Ah, o Dex tá vigiando Vamos lá Vamos pegar a toxinha Ixi, aqui tem o quê? Ih, levou 48, gente Será que a gente consegue pegar esse daqui? Vamos tentar Vai, vai, vai Vem, Pabelão Vem, Pabelão Não vai dar nível Pegamos? Pegamos, gente E aí, capturei O Mike Tiena, gente Olha só quantos Pokémon já no primeiro EP Aí sim Aí eu gosto de ver, hein Aí eu gosto de ver Comer minha moçazinha Vamos ver Aqui nós temos uns Vulpix O que que nós temos aqui, assim? Não Os bichinhos nível 10 Eita, ali tem um voador, ó Eu quero um voador também Eu quero É um inseto, pelo jeito Vamos lá Nível 25, tá bom Vem aqui Vem, vem Vem, Joninha Vem, Joninha Vem, Joninha Vem, Pabelão Vem, Pabelão Vem, Pabelão Legend 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 Vem, Legend Tem um nível mais baixo E quer ficar zoando aí A minha captura Não, não, não Vem, vem, vem Uh, agora vai, agora vai Deixa eu pegar minha Pokébola Vai, vai, Legend Ah, não acertei Legend Aí, ó Não, não, não Vem, vem Boa, Legend Legend vem vindo, gente Vem, vem, Pabelão Vem pra cá Vem pra cá Bah, oi Lady Unbroken Nossa, que bichinho resistente Ó, ela foge Mas tu vai, mora Tu vai Boa Agora vai Vamos, Lady Un Deve ser um Pokémon forte, gente Mas deve ser nível menores Olha aí Ah, não Fugiu de novo Sai, sai, sai Ó, pegar os girassóis aqui Cadê a Lady? Vem, vem Hum Hum Não vai fugir Vai, vai, vai Aí Agora vai Agora vai Não vai negar essa última Pokébola Especial Não, fugiu, gente Caraca Vou causar uma Dusk Aí, vai Vem, vem, cabelão Ixi Ah, desisto Desisto, gente Desisto Que bichinho forte, hein Amanheceu Peguei a Viola Vamos subir nossas escadas aí Ah, gente Hum Tá ficando bem Bem marota aqui a nossa subida Style Aqui em cima é onde vai ser a nossa casa Eu tinha que ter uma picareta de metal aqui nesse meu inventório Então eu perdi minha picareta de metal Em algum momento eu devia ter jogado ela fora Sem querer Não tem problema Não tem problema a gente pegar outra depois Rouba de alguém É, e aqui então Aqui em cima vai ser a minha casa Vai ter essas visões Ali vai ser a nossa plantação Ó, já tá crescendo lá nossas frutinhas E eu já tô com muito bloco É, aqui pra fazer a casa Ó 48 não é muito bloco A gente, eu tô realmente com muitos blocos Do outro tipo de madeira Deixa eu fazer aqui É É essa daqui que eu tô fazendo Deixa eu ver se é essa daqui Acho que não Essa aqui é outra cor Ó A gente tem três cores diferenciadas Vou ter que pegar depois meus equipamentos aqui Eu não sei onde é que eu deixei Onde é que eu guardei agora meus itens, gente Deveria de estar nesse baúzinho aí Mas, né É esse aqui, ó É essa aqui que a gente precisa E olha só Do bloco branco a gente tem muito E aqui também, ó Vamos já produzir o Wackwood Muito Wackwood Pra gente dar uma finalizadinha aqui na casa Lá, fechadinha, pelo menos Fazer aqui, eu vou fazer de vidro, gente Acho que vai ficar bem bacana Não, não é esse Não, Abel Pegou errado Pegou errado, Abel Tá quer? Olha aí, gente Olha só Que bonito você quer Eu acho que eu vou fazer dois andares Agora eu não sei É, eu vou fazer dois andares de vidro Então isso vai ficar insano Vai ficar massinha Ah, aqui eu tenho várias cores, gente Eu vou ter que fazer Então eu vou ter que arrumar isso aqui Temporal vindo aqui Se acontecer alguma coisa aí Vocês já sabem Não, não é live, né Eu vou poder parar o vídeo e voltar Mas o temporal tá chegando aqui na minha cidade Se vocês ouvirem algum barulho estranho De fundo você sabe o que é Olha só, gente Que lugar bonito que eu tô E tem essa lava aqui embaixo Que vai ser E tem uma cachoeira aqui, gente Muito legal esse lugar aqui E a visão ali pra cidade E o Skitter lá em cima, gente Vocês viram? Skitter, Skitter, Skitter Deixa eu ir até lá Deixa eu ir até lá Hummm Não era isso, Abelão Beleza Beleza Fechando aqui É quadrada É quadrada assim Não, é retangular, né Pra não mentir que a minha casa é quadrada Dessa vez Eu tô fazendo uma casa retangular Mas vou fazer alterações nela aqui Eu já tô usando mais Olha, colocando madeira errada Não Colocando madeira certa Madeira certa Um novo recomeço Felizmente a gente foi obrigado a fazer isso Assim como vocês Ninguém gosta também de reiniciar De novo tão perto assim Mas foi pra uma melhora aí Botamos o servidor atualizadinho Então acho que vai ficar mais tranquilo E essa versão aí É mais atual, né A gente tem mais pokémons Tem ferramentas melhores também Olha aqui Olha só Que bacaninha, né Aqui com certeza vou fazer uma escada Pra um segundo andar O que eu queria mostrar aqui Ah, eu tinha vendo o Skitter ali em cima Olha, gente Olha, ele pula sozinho Isso aqui, legal Mais quatro minutos Olha, o Beacon deve estar gravando ali O Beacon deve estar gravando O videozinho dele Que vai sair hoje Lembrando, galera Que os vídeos estão saindo em terça-feira Sexta-feira e domingo Os vídeos de Pixelmon Então se você Quer ficar antenado Aí fica ligado nesses dias Taurus, gente Troca o pokebolas por abraços Deixa eu ver Eita Zanguza, ataque Ó, o bicho me atacou, gente Eu vou tacar o Taurus Porque eu quero o couro dele Não quero ele, mas eu quero o couro Dá um Crush Claw aí Mata isso aí Vai matar Eita, tacou meu bichinho aí Ó Ah, ralbif, gente Achei que o Taurus dava, mas não dava Não Minorina Isso aqui é louco demais Deixa eu jogar ali Oto Não Volta aqui Volta aqui Minha pokébola Não Minha pokébola foi lá embaixo Gente Deixa eu Oto Alguém está construindo aqui do lado Mas é uma mega construção Eita Vamos subir aqui Vamos subir aqui Sobe aqui Oto Pra ti também Que nível que tu é Eita Tem o pokémon aqui, ó Ó, o Fofonense Ixi Tem um nível 48 Vai, vai, vai Abelão Vai, Abelão Oto Pegamos Não Ligue tudo Ah, quebrou minha pokébola Maldito ser Uh Na cara Na cara Na cara dele Por favor Não tem uns que não São mais difíceis de pegar Vamos tentar então Partir pra treta com ele Vem, vem Vem Oto 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 Às vezes que eles não querem Então tem que fazer assim Tem que jogar O Bulbasauro morreu É claro, né Tem que ir lá pra vila Depois Beleza Vamos dar um golpe aqui Ixi Esse golpe ainda dando Abel apertou sem olhar Tá paralisado, gente Vai lá Usa uma outra bola Usa uma outra bola Vem, vem, vem Perdeu metade de energia Vai, vai, vai Não morre Não morre Não morre Ah, que bicho forte Vai tomar um dano agora Vai tomar um Swagger Aí Mara que não morra É, nem é de dano Ixi 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 Nossa Tem 136 de vida Esse aqui, gente Dá um bait E morreu Morreu Uh Vai ganhar batalha Ao menos Pelo menos isso Caraca, gente Olha só Aqui nós temos Um desertão Ali fizeram o castelinho Estou ainda reconhecendo Aqui um pouco o mapa Mas perdi Eu tenho certeza que tinha um Skitcher Por aqui Não tinha? Eu acho que tinha um Skitcher Ou não? Será que não? Aqui vai ficar nossa plantation Já tá crescendo aí Oabelão é rápido A gente tem que ser rápido No mundo atual Olha só A janela vai ser 2 2 Então aqui vai ser a porta Aqui eu vou ter que trocar Esse aqui tá de outra cor Não sei porque eu fiz Toda essa parte de baixo Outra cor aqui Mas tudo bem Vamos lá Duas cores agora Minha casa Isso aí é super Pra Belão Aí eu fiz errado ainda Fiz errado Fiz errado Deixa eu ajeitar Isso aqui rapidinho Que beleza Que beleza Aí ó Depois eu arrumo isso aqui Falta pouco Então a gente acha que hoje O EP fica por aqui Eu vou jogar mais Sério Pra realmente trazer o EP De quarta-feira Eu vou estar com as coisas Tudo pronto já Pra gente não Não ficar Perdendo tempo Olha aí Porque eu sei que vocês viram já A gente já iniciando a série Não querem ver eu iniciando aqui de novo Né? Bel iniciando de novo a série Então Deixe comigo aí Deixa eu ver Aqui tem duas Não Aqui tem duas Gente Não sei como é que eu vou fazer Acho que eu vou fazer assim Vou fazer pra lá E pra lá Vou ter que mudar Essas metamorfose Aqui Esses blocos de cores diferentes Pra ficar bem bacaninha mesmo Eita Eita Lelê Eita Lelê Coloca aqui Eita Autosave Autosave Alguém tá ligando Autosave aí gente Pra não dar problema nenhum Esse esquema de ficar Pula no bloco É sinistro É Bom gente Então O EP de hoje é isso aí Mostrando a nossa nova residência Mostrando um pouco da nova cidade De tudo aí que a gente tá fazendo aqui E já alguns nossos pokémons novos Aí temos então O Zanguze E o Mike Tiena Nível 48 Então vai dar pra tretar legal Então Deixa aquele like Galera Muito obrigado Confere o canal de todo mundo Aí na descrição E é isso aí Valeu Falou